Música Ora bem vindos a mais um vídeo Portanto continuamos com a máquina vertical Este vídeo não estou a fazer com a minha câmera Vamos só fazer com a placa de captura E porque é que eu estou a mostrar isto Bom, há aqui jogos que rebentam Portanto, vocês viram este Mas há aqui jogos que rebentam Quando a máquina está colocada na vertical Por exemplo, picaram que funciona bem Na vertical E na horizontal Este joystick é muito sensível Caramba Mas, por exemplo, aqui o Raiden Raiden 3 Só funciona com a orientação horizontal E depois com a rotação para vertical Como vocês estão aqui a ver Se eu meter este jogo Com o Batocera na vertical E lançar o jogo Isto dá-me erro fatal As cenas do Windows São muito macabras Vão a ver? Está a bombar E outra questão Este jogo Recusa-se a reconhecer o joystick Portanto Eu tive de vir aqui Oi, não é aqui Calma Estão a ver? E configurei isto aqui D-pad up Para cima No teclado O D-pad down Para baixo No teclado O D-pad left Para a esquerda A tecla da esquerda No teclado E o D-pad right Para a direita No teclado Porque senão O joystick Não era reconhecido Dentro do jogo E esta, hein? Portanto Agora só falta o jogo Funcionar Que é para me deixar Ficar mal visto Mas hoje lancei este Ah Dá erro Estão a ver ali Dá um erro Do DirectX Isto não aceita Que a resolução Vertical Seja maior Que a resolução Horizontal Portanto Eu para conseguir Jogar este jogo Bem Isto está muito Asensível aqui Portanto Tenho que fazer isto Aqui E o mais engraçado É que o Raiden 4 Funciona Como deve ser Sem ter que fazer isto E o Raiden 5 Por acaso O Raiden 5 Acho que não tenho Aqui instalado Estou a usar A versão da Switch Ou da Xbox Mas Engraçado Estão a ver O joystick Só funciona Fazendo aquela Magia De configurar Senão Não vai lá E aqui Estão a ver Tenho que usar O Rotate Senão O jogo Dava assim Mas eu quero Que o jogo Dê assim Porque eu estou A jogar Na vertical E? Tenho O H é os mísseis telequeados é muito melhor que o M, quando jogam Haydn apanhem sempre o H, que é o H, nunca apanhem o M, o M só é fixe contra os bosses. Já, mas aquele gás tem que matar. A razão que eu não respondo a jogar jogos 3D é mesmo por causa disto, quando o ecrã virou eu senti a necessidade de puxar um stick com força porque vi um movimento lateral para o jogo. Isto não acontece nos jogos 2D. Espera lá. Isto não foi o boss que me saiu quando experimentei eu jogar 1ª. E aí? 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 Ah, que arra-se banhada! Escorreu-me muito a mal deste nível. Agora podemos gravar o gameplay com o botão start, não sabia disto, nunca tinha prestado atenção. É que isto assim tem que estar fazendo ainda uns inimigos e o outro não, o outro abrangeu o ecrã inteiro é mais fácil, exatamente, assim só precisa estar no centro do ecrã e a informação são com as balas. O que é que estão a ver? Esta arma aqui combinada com os mísseis e começou. Isto vai para limpar o ecrã inteiro. O ecrã inteiro é... Ah filha da... O que é que é o ecrã. O que é que é o ecrã? Eeee, a perdi! E este bico fluido. Até que eu costumei jogar muito o Raiden 1, o 2, o 7, não o 3. Aliás, eu desde que o Raiden passou para 3D, nunca mais voltei a jogar Raiden, a verdade seja dita. Comprei aqueles que vocês viram porque eu quero voltar a dedicar-me a jogar este jogo. Porque o antigamente era grande, viciado no Raiden. E aí, né? Ah, o que foi? Gostei! E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.